Fala galera, aqui é o Claudio do canal E trago notícias da semana, desktop, aplicativos, gráficos e jogos no Linux Firefox 69 foi lançado e já está disponível nas melhores distros, atualize já Bloqueia por padrão softwares mineradores de moedas virtuais e cookies 3D Party com o seu Enhanced Tracking Protection Bloqueador de reprodução automática de áudio e vídeo foi aprimorado Vários codecs inseridos para dar mais compatibilidade a API WebRTC de chats chamadas de áudio, vídeo, etc Muitas correções de segurança, então é importante atualizar para ele com certeza Nice, right? Richard Stallman esteve nas dependências da Microsoft Dar uma singela palestra de Free Software de livre De liberdade Ensinando a galera as vantagens do software free e open source O que a Microsoft e seus desenvolvedores irão realizar com esses conhecimentos Só o tempo dirá Podemos estipular Mas prever Nem Nostradamus Não julguem o Stallman Ele vive de espalhar a palavra Que muitos acham extremamente radical Mas na minha opinião essa luta não deve deixar de existir Porque se deixar Estaremos sempre à mercê do que as grandes corporações quiserem que nós usemos Ubuntu 19.10 entrou em fase de congelamento de recursos Isso significa que não deve receber mais características novas Só resoluções, debugues e trabalhos de performance e compatibilidade O suporte a 32 bits vai continuar Mas daquele jeito que vocês já devem saber Versões de compatibilidade herdados da versão LTS E pensar que essa versão não teria suporte a pacotes de 32 bits, hein? Mas a Canonical voltou atrás Tem a versão diária para você baixar, instalar e testar Para saber como está e o que tem de diferente da versão anterior Link para você baixar na descrição A Apple lançou o Apple Music versão beta Que pode ser acessado pelo navegador É uma boa para usuários Linux que tem música comprada pelo iTunes Não precisa baixar e tal Só tem um problema Com algumas pessoas não está funcionando Inclusive comigo também Não sou um grande ouvinte de música online Mas para isso já existe o Spotify para Linux Quando a Apple Music Online funcionar no Linux para todos Até vai ter alguma utilidade Quem quiser tentar Link na descrição Quero falar de games sem perda de tempo Divulgando uma informação muito importante O estudo de games Face Punk Desenvolvedora do Rust, o game Publicou atualizações essa semana E entre elas foi anunciado que você pode pedir reembolso do jogo Rust na Steam Eu pedi e consegui O que eles precisam saber é se o gamer abriu o jogo no Linux em algum momento no último ano Alguns usuários não estão conseguindo reembolso Provavelmente deve ter alguma característica impedindo Não abriu o jogo no Linux no último ano E está usando ele no Windows há mais de 12 meses Bom, se você não conseguir E quer jogar casualmente no Linux Tudo bem Não vai interagir com usuários do Macos E o Inchus Só Linux E o game não será atualizado Tanto quanto as versões das outras plataformas Saiba também Que os desenvolvedores deixaram Um tanto explícito nas últimas postagens Que nem usam o Linux para testar o jogo Ou seja Muita falta de compromisso Você pode usar o Proton também Mas só vai entrar em servidores sem Easy Antsheet Outra coisa que você pode fazer também É trocar o jogo por outro Que algum amigo seu já neleiro Não quer mais Nova versão do Lutris Aquele lançador dos lançadores de jogos no Linux Agora temos o D9 VK Inserido como uma opção Além do DX VK Demorou, mas chegou E o parâmetro Wine Large Address Hour Setado para 1 Evitando crashes em jogos de 32 bits pelo DX e o D9 AMD VLK Drive Vulkan para placas AMD Instalado no Ubuntu Pode ser selecionado para uso Resolvido falha Ou se logar no autenticador do GOG Ocultar menu direito e esquerdo Minimizar o Lutris quando o jogo Ou o launcher iniciar E etc Estou usando bastante com games fora da Steam Tipo Titanfall 2 do Origin E Overwatch da Blizzard Foi lançado na semana retrasada O mais novo não oficial Proton do Glorious E-Grow 4.15 GE-1 Traz muita coisa nova Ele adicionou suporte a DirectX 12 Que a Valve ainda está trabalhando Então ainda é experimental Mas já pode ser testado Só para lembrar que o D9 VK vem por padrão Mas você pode desativar Mapeamento de controles de Xbox One e Playstation 4 Por Bluetooth nos jogos Sekiro Dark Souls Tale of Vesperia E Hitman 2 Vários jogos que precisam do suporte dos arquivos da Media Foundation Vídeos, cutscenes e áudios A lista é grande E ele já fala que não garante que todos funcionem Esse suporte é experimental atualmente E ele lançou a versão GE-2 nessa semana Só com um complemento para a versão anterior Resolvendo bugs Vistos em última hora Alguns anúncios rápidos e interessantes A game engine Godot Está evoluindo o suporte a Vulkan Agora vemos que está pegando forma Renderizador 3D Vulkan em ação Ambiente sendo melhorado Tanto para OpenGL quanto para Vulkan Luz e sombras aprimoradas Mas tudo isso só será visto no Godot 4.0 Vamos aguardar Vocês já ouviram falar no jogo Lilith M Foi lançado há alguns anos para Xbox E é muito interessante E também terá suporte nativo para Linux É num ambiente steampunk Quebra-cabeça casual Se interessou? Coloque em sua lista de desejos lá na Steam E pegue quando for lançado We were here Together Terceiro game da série Será lançado dia 10 de outubro Terá versão nativa para Linux Assim como os antecessores Mas esse agora terá suporte ao idioma português Estúdio Total Mayhem Games Sabe o que fazer, né? Lista de desejos E para finalizar Dica de leitura Mesmo que você ponha para traduzir no translator do Google Mas vale a pena Entrevista de Mark de Luzio Ao site Bolinstein.com Ele trabalhou na Federal Interactive Como chefe de equipe de port de games para Linux E agora trabalha na compatibilidade para Linux Da Game Engine Unit Entrevista reveladora Você vai entender melhor O mundo de portes de games para Linux Semanazinha pacata e rasteira, galera É isso aí Acabou E semana que vem eu trago Mais Serot Linux Notícias Grande abraço a todos Valeu! Tchau! 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 Tchau!